Mano, vou pegar essa brisa, voando com a Mona Lisa Esse cara ele pega fogo, rachadando um racista Essa que é a meta de vida, rockstar na revista Mano, só um R8, e vou pegar suas tias Mano, vou pegar essa brisa, não quebra a pista Não se eu tô revoando, eu só fico em Mona Lisa Eu piloto igual Toretto mano, acelerando nessa Porsche Peque dança Iberiano, só um pitbull de raça Pique, 200 por hora, descendo a ladeira da Crest 1 no meu chão Eu dominei 7L, agora partiu pra outro estado Roupei a máquina do Rick Murray, vou matar uns caras otários Vibei uns 7 dias e 7 horas, tô 500 cavalos, tá fácil Eu piloto igual Toretto mano, hoje eu tô Big Drift King Olha esse tapa mano, hoje deu um tal creme Eu tô com o pé na duas faltas, puxando macho igual o filme Abaixa o vidro aí pra ver, é lei do Drift Pesadelo do asfalto, pesadelo igual bófalo, deu Tô Toretto e o dia tá assistindo um só Comendo com meu fuzil, fuck you Nessa brisa, já parou do dia, vou trilga Tenta e carro o pó na maquina Meu piloteiro e seu filme Me chamaram pra Yakuza É que roubaram a Hayabusa Tive que puxar Glock E atirando na garota Eu parei na loja da Dolce Gabbana Meu foco era só na colombiana Bem foco de cara com os cana mano Hey man Hey CJ mano E eu piloto igual Toretto mano Acelerando nessa poxa Tique danse beiano Pitbull de raça bó Dos anos por hora descendo a ladeira do atriz Eu dominei setilheira, agora partiu pra outro estado Toma